Devil Workship, Adoração ao Diabo Mais uma vez, um aviso sobre algumas palavras e descrições difíceis de um relatório que temos para você. Em apenas um momento, deixe-me te apresentar primeiro, Shana Lavey. Seu pai, Anto Lavey, é, eu acho, o fundador do satanismo neste país. O satanismo fundou cerca de 25 anos atrás. E é assim, você pode nos dizer, você pode nos dizer qual é a certeza de qual difundida é a religião do satanismo neste país? Ou ao redor do mundo? Bem, a religião é mundial. Nós temos membros em todo o mundo, é uma religião legítima. Legítima, que você conhece perfeitamente dentro da lei. Dentro da lei, é isso aí. Mas quantas pessoas? Cem mil, milhares, centenas? Oh, sim, centenas. Ah, milhares? Ah, mais de centenas de milhares. Não posso dizer milhares, posso dizer mais de milhares facilmente. Doutor, doutor, é, sumo sacerdote da igreja, templo, ah, templo, o senhor diz que é um coronel do exército dos Estados Unidos e que é satanista. Acha que há algum problema? Eu acho que há confusão nesta noite, porque o termo significa algo diferente, satanista para os cristãos nos Estados Unidos. De acordo com os nossos próprios padrões, as pessoas que você mostrou nesses clipes não seriam satanistas nem hoje, nem no passado. Ao contrário, seriam as falhas de uma religião convencional. É, de uma religião convencional. Aprecie sua opinião. O que o senhor quer dizer com o satanismo originalmente? A igreja de Satanás, quando foi fundada, não era composta de pessoas com ódio para o cristianismo, mas de pessoas que em geral eram gnósticas e ateus. Porque senti que as instituições que surgiram em torno do cristianismo, como tinham falhado em seu compromisso moral, então o próprio satanismo tornou-se uma ênfase em auto-interesse racional e assumir a responsabilidade por seus próprios interesses intelectuais. Decisões éticas, auto-interesse racional, você chama isso? Ok. Uma coisa que queremos saber, que o satanismo tem em comum com outras religiões, é a crença de que o diabo pode habitar seu corpo. Lembra do filme Exorcista? O filme trata de livrar o corpo de Satanás. Em um ritual chamado exorcismo, como descobriremos no coração do haitiano. Esse é um coração do Haiti, sessão de exorcismo no Bruncliffe, Nova York. Mais do que apenas uma cena de filme, é um aspecto comum das crenças religiosas de algumas pessoas, operando na sala dos fundos. Operando na sala dos fundos, desta loja de curiosidades religiosas, onde um padre budista realizava exorcismo, uma mulher com dor, com cor de estômago, persiste. O diabo está no comando e ela ajuda as pessoas, com seus assistentes. O diabo está no comando e ele tem várias assistentes, palpitando música tradicional, encantamentos dos sacerdotes. Eles têm uma construção crescente, em um momento de quase liberação sexual. O diabo estava em primeiro lugar no paciente em cada momento. O caminho do sul da Califórnia fica longe do coração do Bruncliffe. A igreja de um pregador chamado Roy domina o exorcismo do diabo, assim como o medo distante de uma confiança no poder de um histórico de exibição. Negócios, ao invés de mestres teólogos, afirmam que membros de sua congregação reagem tão profundamente à imposição da cruz, porque sentem e temem eles próprios o poder do diabo. Eles são possuídos. A adoração do diabo é tão antiga quanto a religião. Em si, é a alternativa implacável do mal sobre a escuridão de Deus e dos religiosos. Trecho de um ritual satânico de Antolavei. Por que os religiosos têm a histeria da doença da Idade Média? Foi ressuscitado pela primeira vez por um inglês chamado Alistair Crowley, no início do século XX. Ele entrou na era moderna deste país há cerca de 25 anos sob orientação teatral de Antolavei. Sumos sacerdotes da atualidade moram em Lavei, na Califórnia. Isso celebra o dia da adoração ao diabo. Lavei fundou a igreja de Satanás. Agora, apesar de sua pregação do mal e do ódio, a igreja e suas ramificações são uma religião protegida constitucionalmente. Acredito que o ódio é necessário e de forma controlada. Tanto quanto o amor, quanto a lava é necessária. A Bíblia satânica é o manual dos adoradores do diabo e tem em todos os lugares do templo. foi considerado chique o suficiente para atrair a atenção de Hollywood após o trabalho de juntos estarem no filme Antolavei e Sammy Davis Jr., membro honorário. Enquanto a falecida, Jane Masfield esteve por um tempo entre os mais apaixonados de La Bay. Os meus seguidores são pessoas de grupos profissionais, eles são pessoas de negócios, são pessoas que têm estilo de vida muito responsáveis. O satanismo contemporâneo depende fortemente de cerimônias bizarras e às vezes sangrentas. Um dos rituais mais feios, embora aparentemente comuns na adoração ao diabo, é o sacrifício de animais. muitas vezes envolvendo a remoção de órgãos e a drenagem de seu sangue em cerimônias elaboradas, bem como uma série de mutilações de gado nesta fazenda ilusiana tinha enviado arrepio, medo e um show de medo na comunidade. Olha a evidência, isso era algo tipo ritual. Olha este buraco aqui, a cauda, eles cortaram a mesma coisa da orelha. Eles cortam as orelhas? Então, vocês duas têm dúvidas? Mas os seus animais eram usados em algum tipo de ritual? Certo, sim. Todo sangue, eles tiraram o sangue. Estranho, não tem sangue dentro, eu puxei para fora. Tudo que estou implorando é que algo seja feito. Estou com medo. Em resposta às mutilações de animais e outras questões misteriosas e de crimes não resolvidos nesta área, a igreja fundamentalista local realizou um serviço extraordinário. Há muitas perguntas sobre se há alguma bruxaria, um ocultista, um adorador de Satanás na área. E a resposta é, obviamente, que sim. A única maneira de lidar com Satanás é pelo poder do Espírito. É por meio do Espírito. O pregador pediu a seu rebanho para se proteger com sua fé, mas alguns escolheram um método mais prático. Fred Blond. Eu acredito na lei e eu acredito em você, mas eu vou carregar a minha arma. Eu vou carregar a minha arma, porque estou com medo. Em nossa investigação, descobrimos que alguns dos soldados de Satanás também são oficiais de alto escalão dos Estados Unidos, militares estaduais aqui na base do Exército, presididos em São Francisco, por exemplo. O Tenente Coronel, Michel Aquino, levou a vida dupla como sumo sacerdote satânico e coronel do Exército. O telefone da igreja dele está listado na lista de telefone. A secretária eletrônica atende quando você quer fazer filiação ao templo. Olá, alô. Este telefone é do templo, a única instituição religiosa satânica internacional totalmente reconhecida pelo governo dos Estados Unidos. De fato, o Exército reconhece oficialmente o satanismo como uma religião legítima e fornece capelões para essa pessoa, ministrando ao soldado satânico, mas não oficialmente. Alguns acusam que as bases do Exército tornaram-se santuários para a adoração do diabo. No mês passado, sob a lua cheia, fiz um tour meia-noite no terreno do presídio com a polícia. O investigador Arbon Osvik. Você está dizendo que havia um culto satânico ativo aqui? Sim. Acreditamos, sim. Vou comprovar que eles tinham rituais satânicos acontecendo. Há um altar ali abaixo, de grafite. Eu vou descer para ver. Como você encontrou este lugar? Então, esta é uma fortificação da Segunda Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial. e eles tinham armas aqui. Baterias. Olha, eu posso ver um pentagrama pintado na parede com as palavras príncipe da escuridão. Nesta parede, vejo cruzes invertidas e outras óbvias... Eu vejo outras óbvias. Pinturas ritualísticas satânicas ou justificativas simbólicas se concordam em ocultar. Você se concorda em ocultar a identidade? Mas você é um oficial dos exércitos dos Estados Unidos? Sim, sou sim. Você é um oficial dos exércitos dos Estados Unidos durante o tempo em que era um membro desta organização satânica? Sim. As autoridades sabiam que havia uma organização satânica ativa nessa base durante o tempo que você era membro? Sim, eles estavam cientes disso. O atual comandante da base, Coronel Referde, diz Mas hoje, pelo menos, eu não conheço nenhuma atividade satânica nesta área. Na área do satanismo, pode ser constitucionalmente religião protegida. Mas, semelhante a outro caso recente nos Estados Unidos, Academia Militar de West Point, a que carrega a superfície de uma conexão de ritual com criança, abuso na creste e culto ao demônio. Foi aqui que os pais e outros que alegam de cerca de 60 crianças foram abusadas ritualisticamente por soldados de Satanás. O que realmente foi feito com a criança? O que realmente foi feito com a criança? Cúpula oral, sodomia, defecação, foram urinados. O ex-chefe investigador juvenil no presídio Eben Opskay está aqui agora e ele é deputado e vai ser xerife em Serra Santana, condado de Santa Clara. Coronel Aquino, registra que você foi originalmente implicado nas terríveis acusações de abuso infantil. Notamos também que nenhuma acusação foi apresentada contra você e, presumivelmente, você foi inocente. Gostaríamos de comentar sobre o motivo dessas cobranças foram trazidas contra você. O tempo todo que eu fui chamado e o escândalo de abuso sexual infantil estava ocorrendo no local, no período em que esses terríveis eventos estavam supostamente ocorrendo. fui designado para a Nacional Defesa Universidade de Washington. Minhas esposas estavam lá morando comigo. Mas não é um fato que uma menina de três anos e meio identificou você como o suposto autor que tinha molestado ela? Não como um... na verdade. Não é o caso de uma acusação feita por ela. Foi por seu padrasto. Era um capelão do exército falando em nome desta criança em seu original na entrevista com a FBI. Ela negou ter sido molestada. Bem, eu vi o olho. Você é inocente até que seja provado que você é culpado. Você nunca foi acusado neste... Mas eu quero aprofundar o ponto. No entanto, vi os depoimentos para pesquisa mandando de sua casa indicando que a criança estava falando com as autoridades. Não seu pai. Isso foi depois que ela foi submetida à terapia. Digamos que você é inocente e que não está mais lá no local. Você está agora em St. Louis. Mas você ainda era um oficial do exército dos Estados Unidos. Você acha que não é inconsistente um oficial de alta patente? De alta patente jurou defender a constituição dos Estados Unidos que você também é um praticante do satanismo? Não. O exército conhecia a minha religião nos últimos 20 anos. Nunca houve um problema com isso. não houve problema com membros da religião minoritária. Mas deixe-me ler a citação da Bíblia satânica. Um deste tem sido o número um. Acho que é o mandamento morte para o fraco, riqueza para o forte. Como você pode acreditar nisso e ainda defender a constituição se há morte para o fraco? Bem, para começar, o que você está vendo é um livro altamente político que nunca foi feito para ser interpretado literalmente em todas as ideias. Sim, estou ciente de isso e também estou dizendo que um membro da Igreja de Satanás entenderam muito bem este livro e estavam na forma de uma polêmica. Era uma declaração que foi feita de uma forma dramática, mas não se destina a ser interpretado literalmente em todos os seus aspectos. então não devemos interpretar este livro literalmente? Corrige isso, doutor Walter Grott. Acabamos de responder. A sua filha foi envolvida no abuso de West Point na Academia Militar dos Estados Unidos que você era capitão. O Exército dos Estados Unidos, além de supostamente ter acontecido com sua filha que você disse, o que você alega foi um culto satânico e não tinha, possivelmente não tenha a ver nenhum registro com esse homem. Qual o seu sentimento? do fato de um oficial do Exército dos Estados Unidos e também ser um professor satanista, uma pessoa de alto escalão. Bem, neste ano eleitoral ouvimos muito sobre valores. Embora tenha ouvido muito que nossos filhos deveriam estar dizendo o juramento de fidelidade, o senhor Aquino identificou-se como um anticristo. Ele prega que como líder do templo, eu acho que ele está citando incorretamente, é inconcebível que possamos ter candidatos falando sobre uma nação de Deus e fazendo que nossos filhos digam que assim como podemos ter alguém no nosso exército, um coronel deixando nossas tropas em batalha e se opor ao próprio conceito de Deus, cujo propósito é lutar contra Deus. Temos que fazer uma pausa, bem aqui a seguir mais sobre a conexão de satanismo e violência, mais acusações de abuso sexual de criança. Se você permitir que seus filhos assistam, até agora pedimos a você, senhoras e senhores, não estamos brincando, pegue seus filhos e coloque longe da TV durante o próximo relatório. Estaremos de volta.